E essa é minha viu, chama menino Convoca a galera que hoje é dia de farra Já liguei o paredão e chamei a mulherada Modo solteiro ativado, eu não tô valendo nada Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada Whisky, vodka, cerveja o que quiser A festa só é boa quando tem muita mulher A freezer tá lotada e as novinhas chegando Os paredão já tá ligado e o piseiro tá rolando Bora, 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 bora com o meago Já é farra na fazenda e eu não tô valendo nada E bora, 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 meto o paredão As novinhas já tão louca empinando o rabitão E bora, 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 bora com o meago Já é farra na fazenda e eu não tô valendo nada E bora, 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 meto o paredão As novinhas já tão louca empinando o rabitão E essa vai pra minha vaqueirama de todo o Brasil Isso é Lucas Daniel Bota na pegada do raqueiro Convoca a galera que hoje é dia de farra Já liguei o paredão e chamei a mulherada Modo solteiro ativado e eu não tô valendo nada Hoje tem farra na fazenda e vai até de madrugada O uísque, bora, vodka, cerveja o que quiser A festa só é boa quando tem muita mulher A freezer tá lotada e as novinhas chegando Os paredão já tá ligado e o piseiro tá rolando Bora, 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 bora com o meago Já é farra na fazenda e eu não tô valendo nada E bora, 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 meto o paredão As novinhas já tão louca empinando o rabitão E bora, 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 bora Com o meago já é farra na fazenda e eu não tô valendo nada E bora, 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 meto o paredão As novinhas já tão louca empinando o rabitão Eita, coisa boa! Bota na pegada do raqueiro De Lucas Daniel Vem comigo, ó Visualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo lá com o camarote Atrás do meu love, atrás do meu love Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa a queimar o meu nome Mas alivinha aí onde ela dormiu ontem Alivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa a queimar o meu nome Mas alivinha aí onde ela dormiu ontem Alivinha aí onde ela dormiu ontem Alivinha aí onde ela dormiu ontem E bota na pegada do raqueiro E bota na pegada do raqueiro Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa a queimar o meu dormir Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo Por onde ela passa a queimar o meu dormir Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí onde ela dormiu ontem Adivinha aí onde ela dormiu ontem Isso é Lucas Daniel É pra tocar no caridão Chama e vem comigo assim, ó Vem com Lucas Daniel Bota na pegada do raqueiro Julima, gravação As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci E valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex É pra lascar o coração É pra lascar o coração Atualizou, menino E não tem Lucas Daniel Lucas Daniel As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci E valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci E valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Bota na pegada do raqueiro Isso é Lucas Daniel Dez em atacados, feira de Santana Bahia Tamo junto Bota pra tocar no clareidão Alô meu parceiro, caiu o relô Tamo junto Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá aqui Pra usar, pra brincar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Isso é Lucas Daniel, atualiza Isso é Lucas Daniel, hoje tá na pegada do Raquel Cafézinho quente, cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, que a humildade tá no coração Obrigado meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derruba boi no chão Obrigado meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derruba boi no chão Bota na pegada do Raquel Se anunciando na sanfona Cafézinho quente, cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, que a humildade tá no coração Obrigado meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derruba boi no chão Obrigado meu Deus, por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi a montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derruba boi no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração Correr atrás ligado, derrubar boi no chão Volta na pegada e vem comigo É pra tocar no paridão Seu Lucas Daniel, vem comigo Quando vem aquela vó caçando na minha frente E a gente não meta Da hora a minha mente fez porra De repente imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a pura, pomba velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, uma opressão Só vá por um rapo do malvadão Ela manda beijo e faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Olha em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Volta na pegada do vaqueiro Isso é pressão união É pra tocar no paridão Chama Quando vem aquela vó caçando na minha frente Viaja de movimento Da hora a minha mente fez porra De repente imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a pura, pomba velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, uma opressão Só vá por um rapo do malvadão Ela manda beijo e faz carão De quatro em quatro, que tesão Vai com calma meu coração Deixa ela passar Olha em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Alô meu parceiro Juninho T2 Isso é Lucas Daniel Chama na pressão Vem comigo Olha pro tempo que você gastou Com quem não vale nada Trocou o beijo certo que era seu Por tanta boca errada E foi tentando e errando Que você viu que era eu Olha bem pra mim E vê o cara que você perdeu Se não houvesse amanhã O que você faria agora? Pisava no meu coração Vou nunca mais ser embora Se não houvesse amanhã O que você faria agora? Pisava no meu coração Vou nunca mais ser embora Não vai embora não Que eu te aceito de volta no meu coração Não vai embora não Eu te aceito de volta no meu coração Lucas Daniel Eu te aceito de volta no meu coração Em nome de AC Produções Atualizou-se Eu te aceito de volta no meu coração Olha pro tempo que você gastou E se não não O que você faria agora? O que você faria agora? O que você faria agora? Pisava no meu coração Eu te aceito de volta no meu coração Não vai embora não, que eu te aceito de volta no meu coração Lucas Daniel Falando de amor É pra focar no paredão Bota na pegada do vaqueiro E essa é de autoria minha viu Bota na pegada do vaqueiro Alô Julima Gravações, tamo junto Eu sou vaqueiro sim, feliz com meu viver Ranca a tampa e manda boi que meu cavalo quer correr Eu sou vaqueiro sim, essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa e mulher no caminhão Aonde eu chego tá lotado de mulher O vaqueiro gosta disso e é isso que ele quer Eu montei meu cavalo pra botar o boi no chão Eu sou vaqueiro afamado Vaqueiro do sertão Eu sou vaqueiro sim, feliz com meu viver Ranca a tampa e manda boi que meu cavalo quer correr Eu sou vaqueiro sim, essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro sim, feliz com meu viver Ranca a tampa e manda boi que meu cavalo quer correr Eu sou vaqueiro sim, essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa e mulher no caminhão E essa vai para todos os grupos de cavalo que meu Brasil Bota na pegada do vaqueiro Eu sou vaqueiro sim, feliz com meu viver Ranca a tampa e manda boi que meu cavalo quer correr Eu sou vaqueiro sim, essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa e mulher no caminhão Aonde eu chego tá lotado de mulher O vaqueiro gosta disso e é isso que ele quer Eu montei meu cavalo pra botar o boi no chão Eu sou vaqueiro afamado Vaqueiro do sertão Eu sou vaqueiro sim, feliz com meu viver Ranca a tampa e manda boi que meu cavalo quer correr Eu sou vaqueiro sim, essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro sim, feliz com meu viver Ranca a tampa e manda boi que meu cavalo quer correr Eu sou vaqueiro sim, essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa e mulher no caminhão Bota na pegada do raqueiro Isso é Lucas Daniel Atualizou Alô Fabrício do Leite Tamo junto Bota na pegada do raqueiro diferente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau